Os dourados estão por aí, olha Pula para um lado, pula para o outro Vamos ver o que vai bater aqui Não deve demorar Tem um outro bicho lá nadando na boia, aquela que bicho cresce Douradado lá embaixo, já correto, olha Bateu um, bateu um Vamos ver se bate mais de um Bateu outro Ah, quero ver o saragaço para tirar os dois Bateu outro Meu Deus do céu Agora fudeu